Salve, rapaziadinha! Beleza? Começando mais um vídeo aí da TV Alve Verde. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente, porque o YouTube não tá ajudando a gente. Então, comenta aí, deixa o like pro YouTube entender que você quer ver os nossos vídeos, né? Hoje, o jogo Palmeiras e Barcelona vai ter react, vai ter vlog, vai ter pós-jogo. Então, fica ligeiro aí, beleza? Beleza? Passando aqui pra mostrar pra vocês um ponto aí que a gente discutiu ontem na nossa live da TV Alve Verde. Tava olhando aqui, vendidos até agora 30 mil, 32 mil ingressos mais ou menos, até o horário que eu tô vendo aqui. E a gente discutiu isso ontem na nossa live aqui na TV Alve Verde. E eu quero mostrar pra vocês aí e perguntar a opinião de vocês sobre os valores dos ingressos, sobre essa discussão que a gente teve. Vamos assistir esse trechinho aí. Ah, mas amanhã eu acho que é dia pra bater uns 30 mesmo. Não, mas é... Não, pô, Libertadores, dona. Na verdade, mano, agora é a real. Essa é a real, não tem mais boi, velho. Antes, os cambistas compravam tudo e tinha gente que nunca tinha ido no jogo e comprava na hora. Hoje não dá, mano, pra fazer isso. Ou você compra no... Ou você compra quem era avante também que não vai poder ir, passa ingresso pra frente. Não, mano, se você não pode ir, fim de carreira, velho. Não vai, já era, tá ligado? Você não vai nem comprar. Sua cadeira não vai ser preenchida por outra pessoa. Então, agora é a real, mano. É isso daí, velho. Torcedor do Palmeiras é isso daí, mano. Não, mas eu acho que... Então você tá achando que tem que voltar ao cambista? Tem que voltar ao cambista? Não, tá louco, mano. O que você tá falando? Não, eu tô falando que esse é o justo, mano. Agora sim, velho. Mano, vocês estão esquecendo... Vocês estão esquecendo de algo que é fundamental, mano. É véspera de feriado, velho. É véspera de feriado. Então, era pra encher, né, mano? Não, mas se você bota um valor mais acessível, você lota, velho. Porra, muito claro, velho. É fase de grupo, mano. É fase de grupo de libertadores. Palmeiras e Barcelona. Ué, mas o Palmeiras não tá cascado ainda, mano. Tudo bem, mano. Mas qual que é o atrativo desse jogo? Palmeiras e Barcelona fase de grupo, mano. A gente tem que entender que a gente cria conteúdo, que a gente vai no Allianz direto. Tem cara que não é assim, mano. Não sei, mas é... Então, mas calma, mano. É só você ver o ano passado, velho. Ano passado da fase... O Palmeiras classificou com o pé nas costas ano passado, mano. E tava tudo cheio, velho. E todo jogo... Se amanhã bater 30 mil, vocês acham que são poucos? Eu acho que é pouco. Eu acho que tinha que ser lotado. Então, pega a média do ano passado, mano. Quantos torcedores deram em cada jogo da fase de grupos? Procura aí. Ó, naquele jogo lá que foi 35x0 pro Palmeiras. 35x1 pro Palmeiras. Público, Palmeiras, 8x1, Petroleiro. 26.409. 26.000? 26.409. Tá isso. Mas aí, mas não podia... Não, eles estavam classificados já, né? E era o último jogo, não era? Ah, tá. Fala outro. Vamos pegar outro jogo da fase de grupo do ano passado. Pega o primeiro. Puxa... Não, puxa a mesma fase. Tipo, é o quarto jogo, né? Não, o quinto jogo que a gente tá. Ó, Palmeiras 4 e Deportivo tá, tira 1. Vamos ver. 29.032 pagantes. Vocês querem que eu pegue mais uma? Tá bom. Ah, acho que tá... Agora eu acho que... Mas é que o ano... Mano... Acho que você já... Você acha certo cobrar esse valor? Não, não tô falando... Não, não tô falando que eu acho certo. Não, você parece que você tá achando certo. Isso, cara. Não. Ó, Cauê, ó. Desenhei o Mário Bros aqui enquanto eu tava falando. O que eu não acho que é certo. Mas o que eu acho é o seguinte. Tem o preço que é caro. A gente vai chegar num ponto de concordância. Mas vocês não estão entendendo o que eu quero falar. A gente é... Mano, a gente cria conteúdo. A gente vai em todos os jogos. Então, pra gente, às vezes, você olha e fala... Ô, mas tem pouca gente. Mas, mano, vai esperar de feriado. Tem cara que vai viajar com a família. Tem cara que vai aproveitar que não vai trabalhar e vai sair. Vai curtir um rolê. Vai fazer qualquer coisa. E ele não vai priorizar um gasto alto que ele vai ter pra ir no jogo. Pra curtir outra parte da vida dele. Então, é isso, mano. Se o ingresso fosse barato, o cara poderia ponderar. Eu tinha ingresso. Eu não fui no jogo. Mas eu pensei. Eu falei, porra, eu vou falar aqui com a Ju. Aí eu vou levar ela e o Luca. Mas, mano, eu não vou. Sabe por quê? Eu vou ter que pagar o ingresso da Ju. E vou ter que pagar o ingresso do Luca, mano. Ou de que criança tem que pagar ingresso no Allianz Parque, velho. Então, é um absurdo. Essa sua fala aí se resume ao preço do ingresso, eu acho, dona. Se o ingresso fosse mais barato, mano. E até tivesse meia entrada, talvez, pra criança, né. É, na verdade, o Luca não devia nem pagar, pô. O Luca acho que não devia nem pagar, mano. Não ocupa nenhuma cadeira, pô. É, rapaziada. O bicho pegou, né. Pegou fogo aí a discussão. Mas, o que você achou aí, né, tanto dos valores cobrados pelo Palmeiras na Libertadores. O Donati até conseguiu ali pegar uns jogos do Libertadores passados e mostrar que está a mesma coisa, né. O ano passado eu não me lembro exatamente do valor do ingresso. Mas acredito que estava mais ou menos na mesma faixa aí, né. Então, deixa a sua opinião. O que você acha aí? O ingresso está num valor acessível? A torcida que não está abraçando o time? O que você acha? Deixa nos comentários aí. E não perca nossas lives sempre aqui na TV Alviverde também. Beleza? Grande abraço pra todo mundo. Valeu.